Pensou que eu não ia voltar, né? Só que dessa vez, eu estou muito bem acompanhado. Tá no ar, mais um Jolan Responde. Desgraçados! Vai lá, o Márcio perguntou aqui, ó. Primeiro dia de academia, já comecei com os Danones. Não foi nem uma pergunta, né? Ele só quis informar mesmo. O que vocês acham disso? Quer dizer que esse miserável já começou tomando bomba. E aí, Ale, o que você fala pra essa miséria? Então, isso aí é aqueles grilos dos infernos que chegam lá na academia e tem espasmo. O cara põe o peso e começa a se tremer. Normalmente, eu não sei. Ou ele tá tendo espasmo ou tá tendo ataque epilético. Uma ereção. Uma ereção ou tá usando o bastão. O bastão do nosso amigo Lucas. O Miguel Arima mandou aqui, ó. Salve, mestre carioca. Terror dos grilos. Você já viu a pemba do Dennis James? Pemba do Dennis James, brother. Como assim, bicho? Mas eu queria ter visto. Você queria ter visto a pema dele? Claro. Será que é bom? Será que ele também quer ver a pema dele? Por isso que ele me perguntou, pra eu contar como é que é. Pode ser. Será que é pra direita? Normalmente é pra que lado? Não sei. Como é que é a sua? Aldeia. Uó. O Rogério Cristiano de Oliveira mandou aqui, ó. Cai nesse vídeo aleatório. Mas a primeira pergunta que faço é. Por que ele usa óculos escuro em um ambiente fechado? Será que eu vou falar pra ele que é pra estimular o GH? Já falaram isso numa live. Isso é típico dos coaches modernos, né? Mandar usar óculos escuros pra estimular o GH. Então. É. Mas o que eu falo pra um rapaz desse? Pode ser pra não... Você não quer hipnotizá-lo com o seu olhar fulminante. Eu acho que eu ia mandar ele pra comunidade. Porque tem sete vidas, porque tá tomando conta da minha. É um desgraçado de um grilo! Cássio Rodrigues mandou aqui, ó. Jorlan, grande mestre. Toda vez coloco minha pergunta e pulam. Se eu pôr agora, você pula? Nossa, que delícia. Que coisinha, hein? Mas será que pula ou pisa? Porque de repente, dependendo do tamanho, vai pisar, né? Nossa. Dependendo do tamanho, vai pisar. É o Cássio. Cássio. Cássio é relógio, né? Ah, porra! Que isso! É muito... Eu, hein? Muita conexão. Cruz credo. Ixi, essa é polêmica, hein? Polêmica. Canal de jogar... Sei lá o quê. Jorlan, tenho muita preguiça de treinar, mas quero ficar grande igual tu. Qual bomba você me indica? Abraço. Responde essa pra ele. Cara, faz o seguinte. Não indico bomba, não. Pega esse bastão aqui, pede pra alguém te encher de porrada enquanto você tá deitado, porque você vai ficar inchado e vai ficar grande. Todo inchado, seu filho é da... Desgraçado. Pronto. Porra, ficar grande sem treinar. Só tomando porrada. Fênix de War mandou aqui, ó. Jorlana, como faço para ficar com a cabeça fibrada igual a do Jorlan? Nossa, são anos e anos de treino. Muita técnica de dieta. Muito pastel. Muito pastel com caldo de cana. Gente, isso não é pra qualquer um, não. Isso é genética. Que a pessoa nasce assim, com esse shape fibrado de crânio. Com essa cabeçona. Esse crânio. Não, uma cabeçona. Cabeçona eu tenho também. Miserável, maldito. Mas a minha não é fibrada. A gente vai raspar pra ver, né? Não, pelo amor de Deus. Vai ficar... Aí que eu vou achar que eu sou você. Tá foda. Não, aí não. Vai. Falando em raspar a cabeça, o Rock mandou aqui, ó. Por favor, Jorlana, adentre o movimento pinduquismo e joga um guaxinim na careca. Olha bem pra minha cara, meu irmão. Pô, fala sério, né? Acho que eu vou botar um poodle na minha cabeça. Interlace. Um poodle. Mano, parece aquele mullet do década de 80. Não, não dá. Tu lembra que o pessoal usava um... Gente, você lembra um cabelinho que cortava e ficava um poodlezinho assim na frente? Isso, mas é muito das antigas, né? Então, da década de 80. Isso aí. Ele fez isso. Ele tá voltando à moda. Não, não, não. Não dá pra mim, brother. O dono da peruquinha, né? Deixa assim, deixa assim mesmo. Tá legal, assim. Aliás, tá na moda, que tem outros aí que tão usando peruquinha também. Tá na moda, né? O Vitor Isato Sakashita mandou aqui, ó. Quê? Sakashita. A joeira é isso, né? De verdade. Sakashita. Chita não é a mulher do Tarzan? Não, Chita é a macaca, garoto. Ah, falando de macaca, eu vi uma pergunta estranha, mas a gente já já chega lá. O Vitor mandou aqui, ó. Salve, mestre de todas as eras dos bodybuilders. Tô doando minhas máquinas da minha academia. Você quer uma máquina minha? Mole, cara. Cara, esses caras são... Essa geração tá meio esquisita, né? Tá meio estranha. É, tá meio... A pior é que fala isso e não tem arsenal pra parada. É. Normalmente fala isso e é um biquinho de mamadeira daquele chuquinha de criança. É, o birrim de bola, né? É, o birrim de bola, é. Normalmente, pra falar isso é birrim de bola. Com certeza. É o biquinho de teta. É, com certeza. Né? Tem nem poder de fogo. Nossa. O Renato Andrade mandou aqui, ó. Mestre tartaruga ninja, pai do Mbappé boladão. Pra quem quer manter um blast tranquilo? Melhor uma por semana, docipionato ou durateston? Blast. Primeiro que essa porra não é blast. É cruz. Ainda é burro. Ainda é burro. Se não sabe nem a diferença de blast em cruz, é melhor não tomar nada. Toma no brioco que é melhor. Eu já falei que eu sou o que é cruzar. Cruzar eu sei o que é. Animal! Blast em cruz eu não sei não. Agora cruzar eu sei. Sabe? Tá cruzando? Tá cruzando? Eu tô com preguiça. O Robson Freitas mandou aqui, ó. Do macaquinho. Eu prefiro ter macaquinho no cipó. Porque quem limpa a casa tá esperando visita. Que história é essa, Lê? Eu vi um negócio no teu Instagram e agora tem pessoal falando desse bagulho aí. O que que é isso? Eu não entendi nada. Então, porque eu falei que o homem tem que depilar o brioco. Porque senão fica cultivando macaquinho no cipó. Aí vem um desgraçado desse e fala assim, Ai, mas quem limpa a casa espera visita. Aí o cara tá na BR-040, tem vontade de dar uma cagada. Vai naquele banheiro imundo e não tem o brioco depilado. O que que ele vai fazer? Vai pra casa cagado. Vai cagado, porque é porco. Vai chegar em casa todo cagado. Vai chegar com a cueca daquele jeito. Freada. Igual aquele nosso amigo que freou no sofá. Cheio de brownie. Tu lembra do nosso amigo? Nossa! Desse jeito, aquela freada no sofá. Meu Deus do céu. Rapaz. Abafa. Deixa quieto, né? Mas era bem que o outro limpou, né? É, sempre tem um otário pra limpar. Sempre. O André Ferreira mandou aqui, ó. Ale, se o Jorlan pedir com carinho, você mete uma dura no bumbum dele? Não, mas na tua eu meto. Olha! Aí sim. Só depilar. Mas tem que depilar. É, tem que depilar. Se tiver macaquinho... Macaquinho não se pó, não. Não vai ter. Ninguém merece, mas se não tiver... Se tiver macaquinho, não tem dura. Se não tiver, pode contar comigo. Última pergunta que o Pablo Pereira mandou aqui, ó. Cinta para perder barriga. Funciona? Claro. Claro. Claro que funciona. Vou mostrar. Tem como mostrar? Tem. Preste atenção, desgraçado. Olha só. É muito difícil essa técnica. Você vai pegar a cinta. Preste atenção. Só assim, desgraçado, que você vai parar de comer merda. E vai perder a barriga. O Luciano Cauã quer saber qual é o melhor suplemento e por quê. Melhor suplemento? É. É que você tem dinheiro para comprar. É, eu sempre falo isso, né? Porque às vezes o cara vai chegar, vai fazer uma vaquinha, vai juntar dinheiro da mesada, vai roubar os outros para tomar um suplemento. Ele só pode tomar um pote. É. E aí, como é que faz? Come, desgraçado. É. Comida. Ele também fez outra pergunta que o mesmo Luciano Cauã. Existe algum macete para quem é magro e quer ganhar mais massa? Come, desgraçado. Tem que comer até morrer. Come até morrer. Quando você não aguentar mais comer, você continua comendo. Não é que ele morre. Eles vão querer matar a gente. Não é. Porque hoje em dia o pessoal é meio assim, né? Fala assim, pula, o cara pula, né? Porra, é porque é bom de idiota, né? Então. Comer até morrer é muito morro. Então coma, meu filho. Coma comida. Tem que comer muito. Toma café, almoça e janta. Porque o cara que é ectomorfo, que é o grilo, ele tem pacto com o demônio, né? Sim. Porque o grilo come, come, come e não ganha um grama. Sim. Não, e é engraçado, porque vem aquela galera assim, nossa, meu amigo, ou então meu filho, ou então meu irmão, meu primo, come o dia inteiro e não engorda. Mas o que que ele come também, né? Come o que? Snickers? Não, então ele come uma fatia de pão de forma com cottage. É, fala que come muito. Cottage com pão de forma. É, um francesinho com queijo de presunto. O nego não sabe o que é comer muito. Não sabe. Marcelo BHB mandou aqui. Jorlan, pretendo ficar igual o flex diesel, porém só na parte do pepino. É possível? Filho, só se ele fizer um esticamento peniano, né? Ele é o que é ele. É, o que que ele vai fazer? Não, já sei, ele pode amarrar. Amarra? Amarra na ponta da cama, sei lá. Não, não, sabe o que ele pode fazer? Ele pega um halterra de trigo. Ah, é maravilhoso. Amarra na internet. Amarra na ponta da peroba. É, e vai andando por aí, pô. Vai alongando. Só que eu acho que o saco vai acompanhar, né? Vai virar tipo o velho do saco. Não, 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 é só no... Mas será que não enche o saco? Não, não, o saco vai ficar na moral. Eu já vi um cara fazendo isso lá na Índia. Tem isso mesmo na Índia. Tem isso. Isso é uma atividade, fato venéreo. Eu não sei se vai funcionar depois, né? Mas pra mijar vai dar certo. Ou não. Vai ficar com uma pemba gigante mijadora. Vai. Vai ficar com uma pemba pé. Lia Santos mandou aqui, ó. Mandou pro Jorlã e pra Jorlana. Mandou aqui, ó. Você prefere mulher bombada ou natural? E pra Jorlana, você prefere homem bombado ou natural? Acho que não. Enfim. Falar gosto pessoal, né? Não tem muito esse negócio, não. Até porque eu vou falar que é melhor sem combustível do que com combustível. Pra mim é melhor. Porque vai mais leve, né? Se não vai muito ataque. É muito... Não, não é nem isso. Fica muito descontrolado, né? É, como tem um monte ali, né? É, aí bate no muro, aí fuder tudo. Eu prefiro acima de 100 quilos. Porque menos de 100 quilos pra mim é peso de papel. Só serve pra prender papel no voar. Os caras mandam assim, tenho 115. Eu, que bom, você já não é mais frango. Agora você é um chester. Como se fosse mudar alguma coisa. Como se eu fosse falar, beleza, então vem aqui que eu te quero. Porra. O Fausto... O Fausto quer saber o que ele toma pra aumentar o apetite. Posso falar? Três vezes ao dia. Dá mó fome, velho. Pode fazer. Carlos Sulian. Qual foi a coisa mais insana que você fez ao longo da sua carreira? Tamo junto. Pergunta pros dois responderem. Mais insana, cara. O que eu fiz na minha carreira, acho que foi, tá sendo, expor um pouco da minha vida nesse mundo muito louco. Porque isso é muito louco fazer isso. Sério. De verdade. Não, mas vamos lá. Colocando da maneira mais dentro do contexto nosso. Mais insana, cara. O que é mais insano? Não sei. A minha eu sei. E pra mim tudo foi normal. Fala aí o seu primeiro ali. Foi casar. A minha foi a mais insana. E mais de uma vez. Várias vezes. A vida toda. A vida toda. Tipo, hospício. Insanidade máxima. É. É. Tu não vai me barrar nessa. Não tem como. Não, não tem. Já ganhei. É. Perdi. Melhor nem falar nada. O Edson perguntou aqui. Como é ser o Jorlan versão mulher? É contigo. Eu não sei se eu sou o Jorlan versão mulher ou se ele é a Lê versão homem, né? Então a gente meio que se mistura aí. Tamo junto e misturado. É ótimo. É libertador. É, o problema é que tomara que eu não fique careca também, né? É. Pior é falar que eu sou parecido contigo. Calma aí. Eu não sou uma bonita, né? Não é escolachar assim. Pô, foi limpinho. Ah, eu tomo. Às vezes não. O Bruno Oliveira mandou aqui. Se o Jorlan é o cabeça de sapo, a Lê é a cabeça de rã? Não, de perereca. Isso. É isso aí. Ó. Gente, eu imaginei uma cabeça de perereca assim. O Jota Lucas perguntou aqui, ó. Tenho uma fome grande e não consigo definir. Hã? Mas não tem sentido essa porra. Não, vai ter. Tenho uma fome grande e não consigo definir. O jeito seria esquecer o ABS e focar nos músculos. É porque ABS não é músculo, né? ABS é uma palavra. Não é músculo. Você tem músculo no corpo e no abdômen você não tem um buraco negro. Você não tem músculo ali, né? É o vácuo, né? É o famoso vácuo. É. É isso que é o vácuo. Exatamente. Você não tem. Você tem tipo assim, um nada. É o... Gente. Tem um espaço. Ah, então consigo. Preguiça. Preguiça é ótimo. Meu filho, foca em alguma coisa. Sei lá. Não, primeiro foca em estudar, desgraçado. Que o abdômen também é músculo. É. É que pra ele o músculo, de repente, é só o braço, né? É. Ou o peito, né? Todo mundo só treina peito, né? Fica aqueles peitos de pomba. Aqueles caras com peito de pomba na academia. O cara anda assim. As costas é reta, igual a tábua. O maluco parece ter uma porrada assim nas costas. E o ombro? Quando só treina aqui, quando vira de costas, parece que deu um tapa. O cara só pode ficar de frente. Virou de lado, é uma folha. E ainda fala que tá grande. Tem um lá na academia que fala aí, na Smart Frango. Tem um que fala isso, mano. Eu, às vezes, vou lá. Eu, às vezes, vou lá treinar, porque não dá tempo, eu vou lá. Daí o cara falou, não, porque a gente, assim, que é grande. Eu, que gente, velho. Eu sou grande, você é um merda. Você é um frango, um brilho. A gente que é grande foi foda, velho. Não, é isso aí. Porque o cara tem a autoimagem distorcida, mano. O cara é esse. Ele é reto atrás, ele só tem aqui na frente e, tipo, fofonete total, assim. Aí, porque a gente que é grande, que gente, qual é a outra pessoa? Só tô vendo eu. O Davi mandou aqui, ó. Hormonizar antes dos 18, te deixa retardado? Não, mas te deixa de pau mole. Com certeza absoluta. Não vai funcionar mais pra nada, só pra fazer xixi, desgraçado. Tem muita gente que tá assim, hein? Então. Mas o cara não quer saber, tá tomando bola, né? É, tá tomando bola. Ele não quer nem saber, foda-se que o pau não funciona mais. Pra quê? Não usa mesmo, né? O mesmo Davi mandou aqui. Quem aí realmente é o Jorlã? Quem? Nem a gente tá sabendo. Pergunta muito difícil, passa pra próxima. O Otávio mandou aqui, ciclo eterno. O que vocês acham? Ótimo, vai morrer super bem. Vai morrer grande. Faz isso. O Felipe Cripa mandou aqui. Felipe quem? Cripa. Achei que ela é tripa, mano. Eu falei, o cara já tem o grilo no nome. O cara já é grilo de nascença. Já nasceu grilo, velho. Já tem identidade de grilo. Pronto, não vai mudar nunca. Nunca. Nunca, esquece. Isso é tipo um karma, né? É tipo um karma. O cara vem com esse nome, é um karma. Você vai morrer grilo. O Tripa mandou aqui, ó. Não é tripa? Agora virou tripa, né? Jorlan e Ale, tem momentos da preparação onde vocês abaixam a carga e fazem a execução certinha? Ah não, isso aí me cansa, viu? É, tu preguiça, Deus? Não, isso aí cansa. Vamos dormir aqui rapidinho. É, vamos. Porra, pode bater. Porra. Pergunta idiota. O Atílio mandou aqui, ó. A música que escuto durante o treino influencia na hipertrofia? Se você botar aquela música do Léo Santana, como é que é, hein? É, beijando minha... Como é que é? Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Aí pode ser que você fique igual o Léo Santana, desgraçado. Pelo menos vai aprender a dançar. Eu não consigo acreditar nunca o cara fala isso. Não, gente. Esse pessoal deve estar fumando um, deve ter caído de cabeça. Pelo amor de Deus, gente. Como é que consegue? O Kauan mandou aqui. Como lidar com a insatisfação do meu físico? Não se olha mais, pô. Eu ia falar pra quebrar os espelhos de casa. Para de se ver, pô. É. Você pode fazer isso. Tira todos os espelhos da sua casa. Bom, galera. Esse foi mais um quadro de Olo Responde. Hoje, tendo a participação especial da minha amiga Lê. Então, antes de mais nada, como sempre dando aquela conclusão pra vocês, né? Esse aqui é um quadro, uma sátira, né? Uma coisa que eu resgatei lá de trás, que é papo de cozinha. Um pouco disso também. Um pouco daquele Jorlan Revolt, né? E hoje, trazendo a Lê pra estar junto comigo realizando, acho que é, na verdade, um sonho, né? Uma brincadeira nossa. Porque, através desse entretenimento, hoje a gente chegou bem longe no esporte também. E aí, com isso, ajudando também as pessoas. Porque não é só esse lado que fala, né? Tem o nosso lado também sensato, ok? Não só o lado brincalhão. Então, fica aqui o meu abraço, né? Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu realmente, deixa o like aqui, comenta, compartilha, ativa o sino. E curte a gente também na nossa página Instagram. Não é não, Alê? Isso. E não leva pro coração. Nunca. Porque senão você pode morrer com isso. Tá bom? Tamo junto. Mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. E? Eu vou matar um, hein? Tamo junto. Tchau, 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 tchau.